Em uma vasilha, penere a farinha de trigo, ou fubá, e o fermento para não empelotar. Bata as claras em neve e adicione as gemas, uma a uma. Acrescente o leite, o óleo e a mistura reservada. Cunte uma assadeira com margarina e polvilhe farinha de trigo. Despeje a massa e leve para assar em forno brando. Depois que o bolo estiver assado, polvilhe o adoçante misturado com canela. Somos mais de 20 e todos a faquinar. Queremos beber, não queremos pagar. Vamos para a festa, cantar e gritar. Vamos fazer nada, peitar e adorar. Expulsos do bar, todos postos a andar. Expulsos do bar, nós haveremos de voltar. Expulsos do bar, todos postos a andar. Expulsos do bar, nós haveremos de voltar. Expulsos do bar, todos postos a andar. Expulsos do bar, todos postos a andar. Expulsos do bar, nós haveremos de voltar. Expulsos do bar, todos postos a andar. Expulsos do bar, nós haveremos de voltar. Expulsos do bar, todos postos a andar. Expulsos do bar, nós haveremos de voltar. Expulsos do bar, todos postos a andar. 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 A sua taxa é alta pro sol e identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo. Expulsos do bar, todos postos a andar. A sua taxa é alta pro sol e identidade. A sua taxa é alta pro sol e identidade. A sua taxa é alta pro sol e identidade. A sua taxa é alta pro sol e identidade. A sua taxa é alta pro sol e identidade. Um à trochę a sua taxa é alta pro sol e identidade. A nossa taxa é alta pro sol e identidade. A sua taxa... birra daossa pro sol e identidade. A sua taxa é alta pro sol e identidade. A sua taxa é alta pro sol e uma taxa e a suaすabe. Dormir feliz, pé na porta e soco na cara Achou por bem, acabar com o dia de alguém Então, sendo assim, tinha de escolher justo a mim Conta o que eu não tenho, diz o que eu não posso O que é meu é meu, o que é seu é nosso Qualquer infeliz tem mais o que fazer, só você não parece ter E eu não tenho nada mais a lhe dizer O papo com você agora tem que ser Oh, na cara reto que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Oh, na cara reto que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Oh, na cara Oh, na cara Oh, na cara Oh, na cara Ei padrão, olha só quem vem ali O hippie da cidade não quis ir embora não Não dá pra acreditar que ele ainda está de pé E caminhando em nossa direção Foi muita coragem ter aparecido aqui De certo a nossa língua não entende muito bem Sempre que dissermos sai é pra sair Mas se quiser ficar, pois bem A discussão é natural em qualquer desentendimento E tudo é só questão de opinião Exatamente como eu estava lhe dizendo Maldito hippie sujo Quero que vá embora Saia já daqui Ei padrão, não sei mais o que fazer Quanto mais eu bato nele Mais ainda ri de mim Tá lá desde ontem Pendurado pelas mãos E nem parece achar ruim Ei seu hippie mundo O que há de errado com você Querendo esculhambar com a tradição do nosso povo Pega o marcador de gado lá Pra gente ver se ele vai aparecer aqui de novo A discussão é natural em qualquer desentendimento E tudo é só questão de opinião Exatamente como eu estava lhe dizendo Maldito hippie sujo Quero que vá embora Saia já daqui Ei padrão, não sei como lhe dizer Mas eu vi mais de quarenta deles vindo pelo rio Sei que lá no alto da estrada tinha um cem Ali pro pasto mais de mil E o hippie se levanta e diz agora é minha vez Quero que vocês porcos ouçam muito bem É bom que amem mesmo a terra de vocês Pois daqui não vai sair ninguém Em pouco menos de uma hora já estavam todos mortos Todos espalhados pelo chão De tudo isso o resto o ódio como herança Nada de esperança Só mais uma história que não acaba aqui O pato careca encheu o caneco Futeu a carinha, bateu no marreco Lá vem um pato Para te ouvir outra coisa Lá vem um pato Para não ver o que é que há O pato careca encheu o caneco Fudeu a carinha, bateu no marreco Fua, 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 fua Ahahahah!